Hoje vamos fazer um biscoito salgado, uma opção salgada para o de jejum. Porque às vezes pela manhã eu sinto vontade de comer alguma coisa salgada. Então para isso nós vamos precisar de meia xícara de linhaça. Pode ser tanto a marrom como a linhaça dourada. Nós vamos triturar. E a linhaça ajuda a dar liga. E vamos precisar também de uma xícara e meia de trigo sarraceno. Gente, trigo sarraceno é uma opção de trigo sem glúten. Que na realidade não é bem trigo. As pessoas chamam esse termo porque ele substitui o trigo nas receitas sem glúten. Então vamos uma xícara e meia. Vamos triturar também. Só para mostrar para vocês como é o trigo sarraceno. Uma xícara e meia. O trigo sarraceno você pode estar encontrando em lojas de produtos naturais ou pela internet também. E olha só, ele vira. Fica bem parecido com o trigo. Olha só, bem branquinho. Se você quiser deixar ele de molho, você pode pôr também. Aí no caso ele não vai ficar assim a farinha, né? Você vai triturar no processador. E agora nós vamos substituir pelo processador. Para poder bater de forma que fica homogênea a nossa massa. Vamos colocar aqui. Vamos acrescentar um quarto de uma colher de café. Bem pouquinho de sal. No caso esse daqui é o sal integral. Sal de Mossoró. Aqueles que se usam para dar para animais mesmo. Vamos acrescentar aqui meio limão. Um terço de copo de água. E vamos também colocar um fio de azeite extra virgem. Faz aqui azeite extra virgem prensado a frio. Se não tiver esse, pode ser o de coco também. Vamos colocar a cebola. Dá uma picadinha na cebola. Eu gosto bastante de cebola, gente. Mas quem não gosta, pode colocar menos. E vamos colocar um dente de alho. Vou dar só uma picadinha nele. É melhor para triturar. E agora vamos... Vamos triturar. Nossa massa. Pronto. Trituramos a nossa massa. Eu vou esticar a massa aqui em cima dessa tábua de pedra. E eu coloquei aqui esse pano de voal. Fica mais fácil para a gente esticar a massa. Vou esticar com esse rolo e cortar com esse pote. Vamos à obra. Vamos à obra. Ele ficou bem consistente. Se você não quer ele tão consistente assim, você pode... Olha como ele ficou. Vou experimentar. Ficou gostoso. Essa mesma massa pode ser usada para fazer pizza, para fazer kibe, tá? E vai o gosto de cada um. Almôndegas. Você pode modelar conforme você achar melhor. Se você não quer ela tão consistente, você pode colocar um pouco mais de água. Mas eu prefiro assim, porque daí eu consigo deixá-la bem fininha. Como se fosse. Depois a gente coloca para desidratar no desidratador. E fica um biscoito como creme cracker, né? Um biscoito bem sequinho. Agora a gente corta. Uma redondinha. A gente coloca aqui na bandeja do desidratador. Ou você pode colocar no sol também, gente. Para desidratar. Ou colocar no forno entreaberto. Uma colher de pau. Na temperatura mínima. Porque não é bom que passe de 42 graus. Porque se passa de 42 graus, muitas propriedades nutricionais você acaba perdendo. Não é? É redondinho. Bem bonitinho. Vamos fazer mais. É uma opção que você pode utilizar tanto no de jejum, comer com frutas, como para comer com salgado, né? Com creme salgado no almoço. Porque, a princípio, ele não contém fibras que sejam indigestas, né? Tanto na uma refeição como na outra. Olha só. Que maravilha. Agora vamos desidratar um pouco. E daí vamos saborear. Olha só que delícia que ficou o nosso biscoito salgado. Uma opção saudável para o de jejum. E você pode tanto comer com molho tahini. É um molho, nesse caso, é um molho salgado. Mas você pode também fazer um molho tahini doce. Tem a receita aí no canal, como fazer molho tahini. E também aqui, um doce feito de figo. Figo desidratado. Eu só peguei o figo desidratado, bati no liquidificador com um pouco de água fervida. Ou água filtrada, seja a opção que você tiver aí. É uma água limpa que você usa para beber. Gente, ficou muito gostoso. Você pode bater qualquer tipo de fruta desidratada e vira um doce. Sem precisar estar adicionando açúcar. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de dar um like. Se inscreva aí no canal. Para que você possa estar recebendo vídeos novos. Que nós estamos postando todas as semanas vídeos novos aí no canal. Compartilhe com seus amigos. Para que eles também possam ter opções saudáveis de desjejum. Aí você pode comer tanto no desjejum, como no almoço. Junto com as saladas. Até o nosso próximo vídeo. Ah, gente, não esqueça. É muito importante, lembrando de novo. Dê um like. Para que o YouTube compartilhe para mais pessoas. Porque ele vai estar entendendo que você gostou do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto